Olá, como vai? Começa agora mais um Destaque ONU News nessa quarentena e mais uma semana de isolamento social. Eu sou Monica Grayley. No programa de hoje vamos falar do Dia Global dos Pais e a importância deles na família. Você vai conhecer os planos da Organização Mundial do Turismo para reerguer o setor após a pandemia. E no final, o Dia Mundial Sem Tabaco, marcado nesse domingo. Mas começamos com o Dia Global dos Pais, pai e mãe, e a importância deles na vida das crianças e da família. Esse ano, os organizadores do dia prestam homenagem aos pais que trabalham no combate à Covid-19. Quem tem os detalhes é Eleutério Guevane. A celebração é vista como uma oportunidade para agradecer todos os pais e mães pelo compromisso altruísta com filhos e o sacrifício ao longo da vida para alimentar esse relacionamento em tempos desta pandemia. A ONU realça que é preciso dar mais apoio aos pais e mães que trabalham no combate à Covid-19 porque a doença tem impacto sobre as famílias. A organização destaca ainda que, sem o apoio dessas figuras, a saúde, a educação e o bem-estar emocional das crianças estão em risco. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Então, feliz dia global dos pais a todos os pais que nos seguem e nos acompanham. Vamos passar agora a um outro tema, o tema do turismo e como essa indústria vai se reerguer após a pandemia da Covid-19. Com a chegada do vírus, as primeiras medidas atingiram o setor de turismo e a proibição de viagens. Mas como restabelecer a confiança dos viajantes? Quem tem as informações é Ana Paula Loureiro. Um guia preparado pela agência sugere que, dependendo da suspensão das restrições de viagens, as chegadas internacionais devem sofrer uma queda de 60% a 80%. As diretrizes focam em sete prioridades para a recuperação do setor, mitigando o impacto econômico, desenvolvendo protocolos de segurança, coordenação de respostas e promoção da inovação. O guia destaca a importância de se resgatar a confiança dos viajantes, através de distanciamento social, checagem da temperatura, aumento de ações de limpeza e higienes e kits para viagens aéreas seguras, assim como hospedagens e eventos. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Aí os planos da Organização Mundial do Turismo para reerguer o setor após a pandemia. E vamos continuar falando de saúde, dessa vez sobre tabaco. Esse domingo marcou o Dia Mundial sem tabaco. O produto mata 8 milhões de pessoas por ano. E desse total, mais de um milhão nunca usou tabaco ou fez qualquer uso de derivados do produto. São os fumantes passivos. Quem tem as informações é Alexandre Soares. Cigarros e outros produtos de tabaco continuam matando 8 milhões de pessoas por ano. Mesmo durante a pandemia de covid-19, a indústria continua gastando 9 bilhões de dólares por ano em marketing. Cigarros eletrónicos e narguilês, também conhecidos como vapping, são comercializados como alternativas mais seguras aos cigarros convencionais, mas continuam sendo prejudiciais, viciantes e aumentam o risco de desenvolver doenças cardíacas e pulmonares. E o destaque ONU News vai ficando por aqui. Para seguir a gente no celular, basta acessar o nosso ou baixar o nosso aplicativo na internet, o aplicativo ONU News. Se você quiser ouvir a gente no rádio, o Jornal da ONU é só acessar a nossa página. E também no YouTube, o canal ONU News traz os vídeos para você com reportagens exclusivas. E ali temos um especial sobre as missões de paz. Por hoje é só. Um grande abraço. Um abraço especial para quem nos segue de Belfast, na Irlanda do Norte, e de Antananaribo, em Madagascar. A gente se vê na quarta-feira. Até lá! A gente se vê na quarta-feira.